Vamos ver se a gente vai conseguir essa exclusiva. Tá piscando aí o Bluetooth? Tá. Tá tenso pra essa conversa? Tem que tirar ele e botar de novo aqui. Eu tô, porque ele me odeia, né? Isso. Tem que ver que ele vai aprontar aqui. Será que ele vai chegar xingando? E aí, seus limites? O cara foi lá e fez o negócio... O show de comédia lá. O show de comédia das minas lá. Eu me simpatizo com esse cara. Eu odeio ele pelos motivos ideológicos, óbvio. Pelo fato dele ser uma franga também. Mas ele tem depressão. É mesmo? Ele já falou? Já. É que é muito ódio no dentro do coração, né? Ele tá... Ele falou que já manda o ok. Deve estar assistindo a live do João Carvalho. Você falou que era pra conversar sobre o caso? Já contextualizei ele da situação, já. Tá abalado, menino. Tô nervoso, hein? É? Tô nervoso, cara. Me odeia, né? É que pode abrir um novo portal, né? É. Pro bem e pro mal, né? Vai abrir. Alguma coisa vai acontecer aqui. O Cassius vai enlouquecer. Vai. Nossa, ele vai parir uma bigorna quando ele souber disso aqui. Pô que tem saco cheio por aí depois. Caralho. Ele vai parir uma bigorna quando ele souber disso aqui. Não. Vai endoidar. Cara, eu acho que o que a gente tá fazendo aqui hoje é histórico pra história da... Histórico pra história. Histórico na comédia. Na cultura nacional. É isso. É o pacifismo brasileiro da comédia, né? É o Bob Marley, pô. É o Bob. O cara é o Bob. Deixa o Bob, pô. A intenção é ficar em paz com todo mundo em algum momento? Não ficar em paz, mas fazer as pessoas ficarem em paz entre elas. Será que conseguimos fazer isso com todas as pessoas tretadas? Mas conseguimos. Eu tenho fé que sim. O Cássio tá chamando o Santinelli pra porrada, né? Você sabe, né? Tô ligado. Ele tá querendo marcar um Fight Music lá com o Santinelli. Não vai rolar, né? Óbvio que não, né? É que é uma coisa meio brazuca, né? Estamos do lado do Santinelli, mas sabemos. Chamar pra porrada, não é? Não, eu acho até digno. Sair na mão é melhor do que ficar xingando no Twitter, não é? Tô chamando o Santinelli aqui. Tá chamando? Igual o Nego do Borel e o MC Gui lá. Os caras tavam se xingando, né? Resolveu. Alô? Tá tendo olhos? Fala, seu visto. Mas peraí, é o Santinelli mesmo? É o Santinelli ou é a imitação? É a imitação. É ele mesmo? É? Ah, imitação. Fala, Santinelli. O Caio me ligou. Ele entrei em contato comigo antes. Eu confesso que eu fiquei... Eu fiquei bem espantado, né? Um cara como o Arthur Petri. E... Querer entrar em contato comigo, assim. Eu não entendi direito. Santinelli, eu quero saber o seguinte. Em nome do ódio pelos gênios tiameses, nós vamos dar uma trégua na nossa guerra particular e pessoal? Não sei se eu consigo dar uma trégua pra um cara igual você, né, Petri? Você já tem um passado aí... Uma tatuagem meio estranha, né? Se eu fosse você, eu não seria um garoto muito orgulhoso, não. Mas em nome do ódio pelos gênios, a gente pode... Fazer essa trégua por enquanto? Depois a gente volta a guerrear. Ódio de que gêmeos? Não sei o que você tá bom. Putz... Brifou legal o cara da imitação, velho. Do gêmeo, do gêmeo, do gêmeo, do gêmeo, do gêmeo, do gêmeo mesmo, né? Os caras que acham que faz comédia... É, ele não tá sabendo o que aconteceu. Só pode falar mal de mulher. Ele não tá sabendo da briga. Mas pedidinha lixa, né? Mulher, mulher, mulher... Brifou bem... Brifou bem... Brifou bonito. Brifou bonito. Eu sou um otário mesmo, cara. Eu sei quem que é, só que eu não tenho ódio de ninguém, não. Tá sabendo legal. Mas eu quero saber, você falou que você ia dar um chute na boca lá do... Do Cassius. Do Cassius, e ele tá te chamando pra porrada. Você vai aceitar? Não vou entrar em briga com um cara que não merece a minha atenção. Mas você já deu, né? Você pode relatar o que aconteceu na última sexta-feira, por favor? Eu sei muito bem, Petri, por que você tá entrando em contato comigo, sabe? Eu sei qual é. Eu conheço o modo de operante da direita. Eu quero saber como é que foi a história sexta-feira. Lá no Barbixas Comedy Club. Desde o início. Você tava lá? Não, por isso que eu quero saber o que aconteceu. Aconteceu que a gente organizou uma noite de comédia, pra realmente fazer humor. E pessoas como... Que vocês também não se excluem, não, né? Pessoas como vocês, que tavam lá, e tipo esses gêmeos chiameles, né? Achando que tavam fazendo humor, mas só atacando minorias. Que é isso que se tem. A direita, hoje em dia, acha que o humor é atacar a minoria. Mas como é que aconteceu lá? Quando é que você soube que eles estavam na plateia? Eu descobri que eu tava fazendo o meu show e eu vi os caras lá, né? Tirando com a minha cara. Só que não tem coragem de fazer isso. De expor. Eu gosto de expor as pessoas. Eu sempre faço isso. Quem merece? Uma pergunta aí pro Sandinelli. Vai aceitar o desafio do Cássio Zogro de lutar com ele no ringue? Eu tô verificando ainda. Não sei se eu vou me preparar pra essa luta antes. Mas eu gosto de quebrar no argumento. Eu não sou igual a vocês da direita radical que gostam de violência física. Eu só faço... Eu quero as pessoas no argumento e faço excelentes obras dramáticas. Com referência à violência. Mas tudo de forma... Pelo humor. Então não vai pro ringue com o Cássio, não. Eu lutaria com esses gêmeos. Se a gente fizesse essa aliança que você tá falando aí, você ia ter que lutar com ele também. Então eu e você contra os dois, pode ser? Se for pra gente quebrar eles na porrada, eu aceito só... A única forma de ter essa aliança é se você quebrar a cara deles dois também. Junto comigo. Tá. Então a gente... Combinou aqui, né? Petri e Santinelli contra Cássio Zogro e Abner Dantas. Os dois gêmeos. Eu e o garoto orgulhoso. A gente quebra a cara deles. E depois a gente estoura a cara. Tá. E depois que a gente ganhar deles, a gente resolve o nosso problema. Depois eu quebro a sua cara a pau. Tá. Combinado. Pode ser? Sim. Então tá. Um abraço, Santinelli. Eu sei qual é o modo da penalti de vocês, tá? Não pensem que... que estão conseguindo me seduzir com isso aí, porque eu sei muito bem qual é a estratégia de vocês. Vocês querem fazer o que a esquerda fez todos esses anos no Brasil. Que é infiltrar em vários setores da sociedade. Por isso que vocês estão falando comigo. Quando que um cara como você ia falar comigo? É. Você me descobriu. Não, é pela paz, pô. É. Eu sei o modo da penalti de vocês. Fique tranquilo. É meio MBL, você acha? É completamente, né? Vocês querem se infiltrar. O negócio é infiltrar. Mas a esquerda já fez isso durante vários anos no Brasil. Vocês não vão conseguir fazer igual. Pergunta aí. Vocês estão do lado errado. Tá. É, pra render um pouco mais, né? É um desconcertado aqui. Eu quero deixar claro, porque senão vai... Ah, o Santinério tá junto com a gente. Tá junto, caralho. Tá. Tá muito nervoso. É só uma aliança. É só uma aliança provisória. Não, isso sim. Mas você tá muito nervoso. O que que tá nervoso? É que você não tem diálogo com o fascista, né? É, pois é. Eu vou repetir. Eu me espantei de vocês terem me ligado. Eu só tô... Eu tô querendo fazer aqui algo que a esquerda nunca fez. Tem esquerdista também que às vezes... Fala que não tem diálogo, né? E realmente não tem. Por isso que vai ser quebrar na porrada mesmo. Tá. Aí eu vou ficar orgulhoso, viu, PT? Eu vou ficar orgulhoso de quebrar na porrada. Você quer se tornar um garoto orgulhoso? Aí eu vou ser um garoto orgulhoso se eu estourasse a tua cara aí. Tá bem. Então tá combinado. E que vai acontecer, viu? Tá. Depois fala pro menininho aí, pro Caio, me mandar mais mensagens pra gente ir combinando. Tá. Beleza, Santinelli. Eu tô em São Paulo aí. Inclusive eu tô em São Paulo aí. Tá bom. Valeu, Santinelli. Funcionário. Um abraço, Aziz. Esse foi Santinelli aqui ao vivo no podcast Desinformação às 11h47. A guerra continua. Temos um protesto aqui de uma das comediantes que estava lá. Foi vítima desta agressão. Agressão. Feita por... Pelos gênios e amêndios. Você está cansado dos mesmos podcasts o tempo inteiro? Nós também. Então desliga o YouTube e vai pro Saco Cheio TV. Podcast de verdade. Rádio de verdade. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí